Jesus demonstrou compaixão diante da multidão Faminta de pão e de paz, de palavra e de luz Trouxeram-lhe cinco pães, também havia dois peixes Jesus pronunciou a benção e distribuiu Que gesto bonito que já anunciava a Eucaristia Banquete de vinho e de pão, corpo e sangue que a todos sacia Que gesto bonito que já anunciava a Eucaristia Banquete de vinho e de pão, corpo e sangue que a todos sacia Nos tempos de hoje ainda há tantos com fome de pão Falta saúde, trabalho, não há comunhão Jesus se preocupa com todos, tarefa também dos cristãos Cuidar, repartir, ajudar e distribuir Que gesto bonito que já anunciava a Eucaristia Banquete de vinho e de pão, corpo e sangue que a todos sacia Que gesto bonito que já anunciava a Eucaristia Banquete de vinho e de pão, corpo e sangue que a todos sacia Banquete de vinho e de pão, corpo e sangue que a todos sacia Que gesto bonito que já anunciava a Eucaristia Banquete de vinho e de pão, corpo e sangue que a todos sacia